Oi gente, Vânia passando com mais uma receita, que trazendo uma receita fácil e rápido, meus amores, olha isso aqui. Vânia cortou uma barra de sabão do mercado, isso aqui é o IP, glicerinado azul, vou retirar só um pedaço que são equivalentes a 50 gramas, tá bom? Outras três partes a gente vai guardar para mais receitas, vamos ralar só esse pedacinho. Foi, vamos acrescentar aqui, meus amores, um detergente, a cor que vocês tiverem, mas é bom. Fala, Vânia, eu tenho glicerinado, coloco detergente neutro, eu tenho sabão flores e frutas, coloco de maçã. E assim vai, fizer na famininha. Aqui a gente deixa, né, para usar novamente, vamos higienizar. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato, aqui é o bicarbonato, gente, do mercado. Vou buscar, hein, meus amores, três litros de água fervendo, só um minutinho. Olha aqui, meus amores, a nossa estrelinha, pode ser qualquer panela que vocês tiverem, pode colocar essa água para ferver, viu? Agora, a gente vai mexer, vou colocar agora 200 ml de álcool etanol. Vou deixar ele ali, tá bom? Dissolvendo para a gente ir para o segundo passo da receita, só um minutinho. Então, meus amores, voltando aqui. Aqui eu tenho 150 ml de água fria. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de soda cálcica, 96 a 99%. Eu vou colocar aqui para dissolver, colocando a máscara. Vou deixar perder os gás, já volto com você. Voltando, meus amores, já dissolveu. Aqui eu tenho 150 ml de óleo novo, tá em temperatura ambiente. Aqui eu tenho mais 250 ml de álcool, vou começar a colocar. Quando dá esse ponto, escolhece bastante, está apresentando essa panificação. Eu vou trazer a bacia de volta aqui para a gente virar dentro da bacia, só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui, trouxe a nossa bacia. Olha, a gente já dissolveu, tem alguns bruminhos ainda. Esse ponto está bem quente, né? Outra coisa, que é a nossa mistura. Se abaixar a temperatura, vocês não levem adiante, viu? Façam banho-maria e colocam a jarrinha dentro. Mexam até apresentar essa panificação, viu? Não coloquem com óleo, não. É só fazer um banho-maria e colocar a jarrinha dentro. Pode ter uma água lá, pode desligar o fogo, é só mexer que apresenta, viu? Vamos virar aqui. Vou pegar mais um litro de água, tá aqui. E vendo, vai para quatro vidros agora. Essa espuma, meus amores, a gente pode voltar ao álbum. Ele tem um gruminho solitário aqui, ó. Mas eu vou deixar que ele desmancha sozinho. Assim que esfriar por completo, vou deixar por uma noite. E a Vânia volta com vocês. Meus amores, voltando aqui com vocês, deixei o descanso da nossa receita. Olha aqui de uma noite. Esfriou. Olha o quanto tá bonito. Nesse momento, vou colocar nas garrafas e vou deixar destampadas, tá bom? Por oito dias. Com oito dias, a gente pode usar. Vou com as pés aqui bem sequinhas e esterilizadas. Vamos aqui. Vamos colocar. Vamos colocar. Vamos colocar. Olha aqui, meus amores, terminei de engarrafar. Vamos passar uma aguinha aqui na bacia. Vou pegar esse retinho aqui. Ó. Vamos lá sempre acompanhado desses paninhos aqui acabados de sujeira, né, meus amores? Olha isso aqui, vamos aqui. Olha aqui. Aí eu vou deixar mais, ó. Recupera na hora. Três litros, gente? Faz três litros e meio. Gente, nada. Essa garrafa aqui, ela é maior. Dois litros. Quatro. Dois. Quatro litros. Faz quatro litros e meio. Vamos lá, meu Deus do céu. Vou deixar a playlist pra vocês aí. Sem mixer, sem batedor da batedeira, tá bom? Pra vocês fazerem as receitas aí. O link do site parceiro do canal tem tudo que o saboreiro precisa. Mostrar pra vocês aqui uma essência maravilhosa de lavanda. Todas as forminhas pra assar, ó. Uma vez. Deixar com peso de 250 gramas. E forma de silicone, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like aí. Compartilha bastante aí nas redes sociais. Tchau, mas fiquem com Deus. Tchau.